É meia-noite Meu destino ignorado Quero a revelação No sobrenatural imaginário Você sabe como eu Sem a figa de Guiné De Guiné, diz O ditado popular Se matar um gato Mas cês tem que matar Pular pra lá Se não voltar Por cima de uma criança É pequena e vai ficar Pular pra lá Se não voltar Por cima de uma criança É pequena e vai ficar Oh, rezadeira Venha seu filho curar Ora, reza Reze contra a feiticeira Pois o bem combate o mal Pensa, pensa Pensa, pensa Meu padinho Estou saindo Pela porta que entrei O chinelo que virado encontrei Desconjuro Logo desvirei É meia-noite Tem coruja no telhado Feche a mão, menino bom Para dormir sossegado Oh, cigana Oh, cigana Oh, cigana Oh, cigana Venha ler a minha mão Isso é beleza Meu destino ignorado Quero a revelação Sobrenatural e imaginário Você sabe como é Eu sei a vida que me der Cheguei, né? Fiz Onde tá no corpo lá Se matar o gato Mas cês tem que matar Vamos lá Pular pra lá Se não voltar Por cima de uma criança É pequena e vai ficar Pular pra lá Se não voltar Por cima de uma criança É pequena e vai ficar Oh, resa Vem a seu filho curar Pular, resa Mas em conta tem que ser É pequena e branca, povão Pois não tem com mais o mal Tem que ter mais Pensa, pensa Meu padinho Estou saindo Pela porta que entrei Vou chegar o que virado Encontrei Desconjuro Eu logo desfilei É meia dois É meia dois Vem coruja no telhado Eu chamo o menino bom Para tome sossegado É meia dois Vem coruja no telhado Eu chamo o menino bom Para tome sossegado É meia dois Vem coruja no telhado Eu chamo o menino bom Para tome sossegado É meia dois Vem coruja no telhado Eu chamo o menino bom Obrigado.